Vou contar como eu deixei assim, ó, platinadinho agora. Tutorial completinho. Bora lá? Amores, joguei todo meu cabelo pra trás pra começar e coloquei essa toquinha que eu já mostrei em outro tutorial pra vocês, tá aqui embaixo. Mais detalhado, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E eu faço bem passo a passo. E dessa vez eu fui pegando todos os fiapinhos, bem fininho. Não fiz tão grosso como da outra vez, mas puxei em todos e bastante. Bom, e depois fiquei assim. E usei esse descolorante da Yamaha e essa água oxigenada da Marcia de 30 volumes. Então, cada quantidade, cada medida de pó descolorante, eu usava 2 de oxigenada. Então foram 2 de descolorante e 4 de oxigenada, na medida do meu cabelo, ok? Daí passei primeiro na raiz, que estava bem escura, que era a cor natural do meu cabelo, que estava nascendo. E fui passando somente na raiz. Fui dividindo o cabelo assim, meio sem jeito mesmo, mas só pra pegar na raiz. E depois de 10 minutinhos na raiz, eu espalhei um pouquinho até as pontas. Eu usei uma toca térmica pra ajudar e pra facilitar pra pegar bastante o louro. E depois de 10 minutinhos de novo, já estava tudo assim, louro. Na ponta eu não precisei, porque já estava bem lourinho. Daí eu usei essa tinta da Max Tone 12.1. E é um louro bem platinado, bem claro. E eu usei todo o tubo de tinta que vem dentro. Mas oxigenada eu só usei a da tinta mesmo, mas só usei 2 colheres. Então eu usei uma colher de plástico pra misturar. E eu usei uma colher cheia de máscara de massagem. Eu usei essa que eu gosto muito. E misturei. Daí, taquei no cabelo, gente. Taquei. Como a gente faz massagem no cabelo. Do mesmo jeito, tá? Eu não apliquei como tinta, não. Eu apliquei como creme de massagem. E depois que passei em tudo, fui regulando assim, mais ou menos, olhando. Mas em torno de 10 minutinhos dá. E lavei normal, gente. Com shampoo e condicionador. E usei um pouquinho da máscara também. E ele ficou assim. Ô, meu Deus. Tô real muito rápido esse. Pentei o cabelo todo pra frente, dividi na metade da orelha e joguei pra trás. E desembarrassei, claro, né, gente? Porque louro deixa o cabelo bem embaraçadinho, né? Taí prendi a parte da frente com uma xuxinha. Bem na testa mesmo. E atrás deixei solto. Que é a parte que eu não vou mexer muito. Olha só. Ficou dessa forma assim. A parte de trás eu parei só as pontinhas. E essa eu tirei 4 dedos, gente. Bastante. Essa parte você pode tirar bastante, porque ela não vai tirar o comprimento. Mas eu só quis desfiar as pontinhas mesmo. E depois que eu tirei os 4 dedos de comprimento, eu também desfiei dessa forma. Fez toda a diferença, gente. Depois de desembaraçar, eu usei um protetor térmico. É o Thermal Act, que eu usei da QWERTY. Eu gosto muito dele, mas qualquer protetor térmico que você tiver por aí, antes do secador e da chapinha, né? E sequei todo o cabelo, gente. Já vai pra ver como ele tinha ficado com o tonalizante, que a gente tonalizou com tinta, né? E ficou dessa forma. Eu gostei bastante. Mas a pessoa não para quieto. Quer aquele louro, louro, louro? O que tem que fazer? Platinar. Vamos lá pra violeta genciana, gente. Bom, amores. Usei 2 vasilhas de pote de sorvete e coloquei água dentro. 1 litro de água pra 3 gotinhas de violeta genciana. Então, botei 3 gotinhas em cada litro. E fica nesse tonzinho, assim, um lilás bem clarinho pro meu cabelo, ok? Então, amores. Eu fui, molhei no chuveiro. E depois de molhar todo o cabelo e desembarassar, eu peguei o pote, o primeiro pote, e afundei toda metade do cabelo. Então, afundei primeiro assim, umas 3 vezes afundando, e depois eu jogo o que sobrou. Sobrou não, sobrou tudo, né? Eu jogo na metade do cabelo, só na metade, tá, amores? Se o seu cabelo for curtinho, até pode jogar em tudo, mas o meu eu divido na metade porque é bem comprido. E o outro potinho de... que bom! Também afundei assim e taquei no cabelo dessa forma, gente. Molhei tudo. E também usei esse shampoo e condicionador da Litscare pra não ter dúvida que ele não ia ficar... Que ia ficar amarelado, né? Não pode ficar amarelado. Então, pra platinar de vez, usei o shampoo e depois o condicionador, ambos muito bom. O shampoo é só deixar rapidinho no cabelo. E o condicionador de 3 a 5 minutos. E depois enxaguar. E, amores, dá um resultado super bom. Eu adorei. Então, é dessa forma que eu fiz. E por fim, ficou assim, gente. Olha, platinadaço, né? Eu não sei se essa luz tá favorecendo muito aí, mas no Instagram tem a foto de como ficou meu cabelo, como é que ele está muito platinado. Então, passa lá, é roubei e customizei o blog. E espero muito que vocês tenham gostado de seguir todos os meus passos. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários o que vocês tiverem pra falar, as dicas que vocês usam e tudo mais, tá bom, amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!